Cristina Ferreira brilhou ao aparecer com 5 majestuosos vestidos na Gala dos Globos de Ouro 2019, no passado dia 29 de setembro. Um dos mais surpreendentes foi o primeiro vestido, da autoria da estilista portuguesa Micaela Oliveira que já a vestiu por várias vezes. O vestido 100% sustentável, feito de rolhas de cortiça, está a ser comparado a um outro de uma estilista holandesa apresentada na Semana da Moda de Paris em 2018, no desfilo da estilista holandesa Eij van derpen. Micaela Oliveira rejeita tal acusação de se ter inspirado na mundialmente conhecida estilista pela sua visão futurista. Não conheço o vestido em questão, não o vi. Mas fico muito lisonjeada de ser comparada a uma das melhores estilistas do mundo. Eu usei muitas das técnicas que a Eriza usa. No caso deste vestido, os materiais são os mesmos, assim como a tecnologia. O corta lezar. Mas nunca vi um vestido dela iluminado como este? Explica Micaela Oliveira. Fizemos uma obra de arte. Este vestido faz parte da coleção Primavera-Verão de 2018 de Iris van derpen, tem o nome Sintopla, e foi apresentada na Semana de Moda de Paris, em janeiro de 2018, e retrata uma fusão da biologia com a tecnologia. Micaela Oliveira salienta que a inspiração para o vestido de Cristina foi o mar. A minha criação foi inspirada nas algas, corais, no cavalo marinho, teve o corte a lezar. Esta tecnologia nunca tinha sido usada em Portugal, mas são técnicas que existem no mercado mundialmente, afirma, para depois acrescentar. Aproveitei aquilo em que somos muitos mesmo bons. Produção e exportação de cortiça, e transportamos para um vestido que é feito da mais alta tecnologia. Fizemos uma obra de arte, porque é disso que se trata. Para terminar, Micaela explica que para estes dois vestidos serem comprados em tom todos têm de ser comprados. Quantos vestidos apareceram na redcarpe dos globos que são parecidos? Quantos vestidos de princesa foram escolhidos? Então são todos parecidos com todos. Este faz lembrar-o da Cristina porque foi usada à mesma tecnologia, mas não são iguais, sublinha. A coleção cíntica de Van Arpen é inspirada na era vitoriana e composta por vários outros lookais que exibem as mesas-ondas materiais, criadas para reproduzir os movimentos das asas dos pássaros, explicou este list em revista à VEG, do Paris. VEG, do Paris.